Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Hoje é segunda-feira e eu vou mudar um pouquinho a rotina. Ao invés de trabalhar um ditado, eu vou falar um pouquinho sobre harmonização, certo? Uma coisa que eu já estou começando a lidar com os meus alunos lá do curso do Hotmart. Então, eu quero dar uma aprofundada aqui, beleza? Repara, vamos aqui para o final. E a gente vai ver agora as possibilidades que a gente tem de harmonização sobre as notas do nosso campo harmônico. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. O que acontece é o seguinte, eu estou aqui com uma tonalidade de Dó maior e eu quero pensar as possibilidades que eu tenho de harmonizar a minha tônica, a minha nota Dó, certo? Se eu penso em tétrades, eu tenho que pensar que eu posso harmonizar essa nota Dó aqui no campo harmônico de Dó maior de quatro maneiras diferentes. Uma delas é eu colocar aqui o próprio acorde de Dó maior, certo? A segunda é eu pensar no acorde de Lá menor, a terceira no acorde de Fá maior e a quarta no acorde de Dó menor com sétima. Carlinhos, de onde é que você tirou isso aí e saiu das profundezas aí da sua cabeça? Não, cara, vou explicar, tem uma lógica aqui. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho que lembrar da estrutura das tríades e tétrades, certo? O que acontece é o seguinte, tríades e tétrades são acordes montados por terças superpostas. Então, o que acontece é o seguinte, se eu tenho aqui a nota Dó e eu quero harmonizar, o que é que eu tenho que partir, então, do seguinte princípio? Que a nota Dó pode ser a fundamental do acorde que eu vou usar para harmonizar. Belezura, mas ela pode ser também a terça do acorde que eu vou usar para harmonizar. Então, é por isso que ela pode ser o Lá menor. Ela também pode ser a quinta e aí é por conta disso que a gente está aqui com o Fá maior. E no caso da tétrade, ela pode ser também a sétima. Então, olha o que acontece aqui. Só para facilitar a vida, os acordes estão escritos aqui, os acordes aqui são Dó, Lá menor, Fá maior e o Ré menor. Então, o que acontece é o seguinte, a minha nota Dó está aqui, a minha harmonização do Dó é esse cara aqui. Se eu quero mudar para o Lá menor, o que vai acontecer? A minha nota Dó harmoniza bem com esse Lá menor. Por quê? Porque o Dó faz parte do acorde de Lá menor. Funciona bem também com o Fá maior. Vou mudar a forma aqui de montar o acorde. Botei uma oitavinha para cima aqui para facilitar a vida. Certo? E com o Ré menor com a sétima. Deixa eu botar aqui DM7, né? Para ficar de acordo. DM7. Então, repara o que acontece. Isso aqui é super útil na hora que eu vou harmonizar. É uma melodia minha, ou que eu vou fazer um arranjo e quero pensar em rearmonização. Vamos ver aqui agora a nota Ré. O que é que vai acontecer com a nota Ré. Eu também tenho quatro possibilidades. Se eu estou pensando em tétrades, triades e tétrades, eu sempre vou ter essa possibilidade aqui. Então, lá vou eu aqui. Eu posso ter a mesma ideia, né? Eu posso ter o Ré menor funcionando como fundamental. O Si diminuto, ou seja, ele vai funcionar como a terça do acorde. A nota Ré vai funcionar como a terça. O Sol maior, ou seja, o Ré funcionando como a quinta. E o Mi menor com a sétima menor. E sempre assim, cara. Então, aqui, Ré menor. Vou colocar aqui um B-dim. Opa! Tosse esquisita. Um G. E um M7. Certo? Então, eu posso ter, na nota do Ré, eu posso ter um Ré menor. Posso ter um Si diminuto. Olha ele aqui. Posso ter um Sol. E posso ter um Mi menor com a sétima. Já a nota Mi, por sua vez. É só seguir pensando dessa forma, tá? O pessoal que está estudando comigo, se quiser fazer esse exercício aí, para ir seguindo. Está valendo. Então, deixa eu arrumar isso aqui agora. Esse Mi menor sétima veio para cá. Esse Sol veio para cá. Esse veio para cá. Deixa eu botar isso aqui. Eu mudei aqui para o final e mudei. Deixa eu travar isso aqui, porque aí eu já não preciso reorganizar depois. Eu quero dizer que daqui até aqui, eu quero que ele bloque. Pronto. Então, agora ele não vai mexer mais. No Mi, a mesma história. Eu posso ter aqui um Mi menor. Posso ter um Dó maior. Posso ter um Lá menor. E posso ter um Fá maior com a sétima maior. E aí, vem uma coisa interessante para a gente começar a perceber. Carlinhos, você sempre está trabalhando com terças descendentes aqui, repara. Porque é isso, cara. Se o conceito diz que tríades e tétrades são terças superpostas, é só eu sair descendo as terças aqui que eu vou achar exatamente as notas que eu quero harmonizar. É muito óbvio. É muito lógico. É matemática pura, certo? Então, aqui o que é que eu tenho? Um Mi menor. Aqui o que é que eu tenho? Um Dó maior. Aqui o que é que eu tenho? Um Lá menor. E aqui o que é que eu tenho? Um Fá com a sétima maior. Carlinhos, como é que você acha tão rápido os acordes aí? Como eu falei, cara, eu estou no campo harmônico de Dó maior. Então, eu tenho que lembrar que no primeiro grau eu tenho um acorde maior. No segundo eu tenho um menor. No terceiro eu tenho um menor. No quarto eu tenho um maior. No quinto eu tenho um maior. No sexto eu tenho um menor. E no sétimo eu tenho um diminuto, tá? Estou botando o Dinha aqui, porque para no final ele botar aquela bolinha aqui do diminuto é um saco, certo? Então, só para lembrar isso aqui. E aí, é claro, se eu estou em Dó maior, eu tenho que lembrar também dessa possibilidade aqui. O que é que eu tenho? Dó maior. O dois, quem vai ser? Um Ré menor. O três, quem vai ser? Um Mi menor. O quatro, quem vai ser? Um Fá. O cinco, quem vai ser? Um Sol. O sexto, quem vai ser? Um Lá menor. E o sétimo, vai ser um Si diminuto. Vou organizar isso aqui melhor, né, Carlinhos? Pô, isso é uma aula, cara. Então, aqui o dois está aqui. O três está aqui. O quatro ficou certinho. O cinco pode voltar um. Tá bom? Tá, tá bom. O seis está aqui. E o sete está aqui. Se eu conheço essa estrutura, primeiro, quarto e quinto, né, primeiro, quarto e quinto, maiores, segundo, terceiro e sexto, menores e o sétimo diminuto, e eu conheço as notas da minha tonalidade, ou seja, em Dó maior, eu sei que eu não tenho nenhuma alteração. Então, começo do Dó e vou até o Si aqui e está tudo certo. Se eu quisesse fazer de Ré maior, Carlinhos, porra, estou começando a entender essa onda aí. Se eu quisesse fazer de Ré maior? Ré maior, a gente vem para a ideia da tonalidade de Ré maior. A gente vai começar no Ré. O segundo vai ser um Mi menor. O terceiro, a gente sabe que o Fá tem que ser sustenido no Ré menor, por conta disso, como é menor também o acorde, né, o Ré maior, o terceiro grau é Fá sustenido menor. Quarto grau, Sol maior. Quinto grau, Lá maior. Sexto grau, Si menor. E o sétimo grau, Dó sustenido, diminuto. Então, repare, ó, por que é que eu consegui fazer isso? Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando a minha aula. Vou botar para cá também, porque senão a galera não enxerga. Vou tirar esse score daqui, pronto. Como é que eu consigo fazer isso aqui? Se eu conheço as armaduras, eu conheço as notas de cada tonalidade, de cada escala maior. Se eu conheço essa estrutura aqui e as armaduras, acabou. Pode botar a tonalidade que você quiser aí, que a gente faz, certo? E harmonizar a escala é um exercício fantástico. Por exemplo, tem aquela música chamada Minha Canção, que é dos saltimbancos, depois procura aí. Está no musical Saltimbancos. A música é de Chico Buarque, é uma adaptação de Chico Buarque, né? Então, a música faz isso aqui, ó. Dorme na cidade. Aí é tudo com a nota Dó. Aí depois. Resta um coração. É tudo com a nota Ré. Porque ele fez Dó. Dorme com a nota Ré. Resta um coração. Ré com a nota Ré. Misterioso. Ops. O Mi ficou muito errado. Volta, Carlinhos. Acerta isso aí. Esse aqui vai ser uma pausa. E aqui eu vou querer. Misterioso. E aqui no Fá. Faz um Mai, Luzão. Certo? Olha que exercício fantástico de harmonização. E ele faz justamente essa harmonia aqui. Certo? O que é que ele fez, na verdade? Dó, Mi, Si, Dó. Ele fez aqui o Dó Maior. Vou usar o da harmonia. Porque se ele mudar, ele fica mais fácil. Então, aqui ele fez o Dó Maior. E aqui ele fez o Lá Menor. Olha aqui as possibilidades que a gente viu que tinha para harmonizar com a nota Dó. Na nota Ré, o que é que ele fez aqui? Ele fez um 2, 5. Ele fez um Ré. E depois ele fez um Ré Menor. E depois ele fez um Sol. Aqui ele voltou para o Dó. Aqui ele repetiu o Lá Menor. E aqui, novamente, ele fez um Ré Menor. E aqui ele fez um Sol Maior. 1, 6, 2, 5. A galera começando a pensar as possibilidades harmônicas. 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. Esse 5 aqui, claro que é com a sétima. Porque o Fá é justamente a sétima. Certo? Excelente exercício esse. O que você tem que fazer? Continuar. Fazer isso aqui com o restante da escala. Eu fiz aqui com o primeiro grau. Com o segundo grau. Com o terceiro grau. E aí eu sugiro que você faça com o quarto. Com o quinto. Com o sexto. Com o sétimo. Que você vai ver as possibilidades. E aí na hora de você harmonizar uma melodia. Basta que você determine o seu ritmo harmônico. Certo? Então aqui a gente vê que ele está com dois acordes por compasso. Isso dá um movimento interessante. Um acorde por compasso é possível. Um acorde para cada dois compassos é possível. Claro que tudo vai variar em função da melodia e de como você quer construir a harmonia. Mas é basicamente por aí que a gente faz. Certo? Então começa a perceber que essa história do primeiro grau, sexto, segundo, quinto, tudo isso está relacionado com a nossa melodia. Carlinhos, mas existe a possibilidade da gente colocar notas na melodia que não fazem parte da harmonia? Claro, são as notas melódicas. Notas de passagem, bordadura, suspensão, antecipação, pedal, apojatura, escapada. Tem uma série. Então o que tem que fazer? Aqui nos tutoriais tem vídeo sobre tudo isso aí, cara. Tudo, tudo, tudo. Certo? Então pode procurar aí que você vai achar. Notas melódicas você vai achar. Campo harmônico você vai achar. Harmonização você vai achar. Percepção vai achar. Ditado vai achar. Tudo aí para a gente praticar. Praticamente um vídeo por dia são mais de 700 vídeos. Esse canal tem mais de 10 anos. Praticamente 10 anos. Então tem muita coisa. Beleza? E claro, se você tem alguma dúvida, pergunta aí que eu posso também indicar algum outro vídeo para complementar o estudo. Mas procura aí no YouTube. Bota o tema que você quer e bota tutoriais em música do lado que você vai achar. Aproveita para se inscrever. Certo? Aproveita para deixar o like aí no vídeo. Espero que você esteja gostando. 3 de setembro eu vou abrir novas turmas dos cursos do Hotmart. Então presta atenção. 3 de setembro é a próxima abertura de turma. O pessoal que está fazendo agora está pirando. Pirando, pirando. Porque além de todo o curso que já está disponível lá no Hotmart, eu estou fazendo aula. Às vezes uma vez, às vezes duas vezes por semana. com as pessoas, pelo Zoom. Então está sendo massa. Gente do país todo, gente da Europa, fazendo o curso com a gente. Está muito, muito, muito legal. Beleza? Brigadíssimo. Forte abraço. Não para de ouvir, nem para de pensar. Deixa eu colocar a vinheta aqui para finalizar. Valeu. Até mais. Até mais. Até mais.